A coletiva de hoje é com o zagueiro Adrian. Adrian, primeira pergunta do Alexandre Guimarães da Rádio BG Aracaju. Em que ponto o técnico Felipe Maestro mais trabalhou durante a semana para o jogo contra o Manaus? Trabalhamos firme durante a semana, trabalhamos todas as possibilidades possíveis de fazer um bom jogo contra a equipe do Manaus. Mas acreditamos que vamos chegar lá e fazer uma boa partida e sobre isso está em aberto. Mas fizemos uma boa semana de trabalho e vamos fazer um bom jogo. Aderson Silveira, equipe campeã da Rádio Cultura. Adrian, com o zagueiro Rafael suspenso para o terceiro cartão amarelo, você deve compor a zaga do Confiança junto com o Mirlei no jogo do próximo sábado. Como você analisa o sistema defensivo do Confiança nesses quatro jogos da Série C do Campeonato Brasileiro? E qual a principal característica da dupla de zaga Mirlei e Adrian? Trabalhando bem durante a semana, mas sobre isso está em aberto ainda. O professor trabalhou todas as possibilidades possíveis de entrar em campo. E eu tenho certeza que ele vai fazer as melhores escolhas para esse jogo. Antônio Costa, da Rádio APB. Adrian, jogo difícil contra o Manaus. Confiança em busca da primeira vitória. Você está na expectativa de ser escalado para começar jogando? Como eu falei, todos nós estamos na expectativa de receber essa oportunidade. Mas vamos trabalhar e trabalhamos bem durante a semana para fazer um bom jogo. e aí o professor que vai optar pela melhor possibilidade de entrar em campo e fazer uma boa partida. E a última pergunta, Adel Ribeiro, Jornal FM, Rádio Maro Web. Adrian, o treinador Felipe vem conversando com você sobre alguma possibilidade de aproveitar na cabeça de área, função que você desenvolve bem, ou somente nas opções de zaga ou lateral? Bom, estou aqui para ajudar o clube, independente da posição, mas venho trabalhando firme durante essas semanas aí e acredito que onde ele for me utilizar, vou fazer essa posição dele. E o melhor, envia para tudo que é campo. Casa das Tintas. Quem pinta, pinta aqui. E aí